Galera, se você achou que 2019 foi um ano ruim e queria que acabasse logo pra chegada de 2020, parece que não vai ser muito diferente, porque o ano já começou assim, uma desgraceira danada, né? A gente aqui na Central fala sobre videogames, né? E geralmente a gente não aborda esses assuntos, mas foi tão grande a repercussão disso na internet e os brasileiros principalmente estão eufóricos aí no Twitter, criando milhões de memes que eu não poderia deixar de trazer pra vocês, né? Falando sobre esse assunto dos Estados Unidos com o Irã, mano. Muita gente foi no Twitter pedir pra gente comentar sobre isso e é óbvio que a gente vai comentar aqui do nosso jeito, mostrando os memes. É um assunto totalmente sério, tá ligado? Mas o brasileiro não tem limites, né? Porque o brasileiro vê uma desgraça, a primeira coisa que ele pensa é ficar triste? Tentar arrumar uma solução? Não, a gente vai fazer meme, né? A gente vai fazer meme porque é melhor rir do que chorar, né? E assim, galera, a gente é um canal de games e vale lembrar que esse assunto é totalmente relevante também pro mundo dos games, porque com uma possível terceira guerra aí, a Activision com certeza faria um novo jogo da terceira guerra mundial de Call of Duty, né? Então a gente já pode ficar à espera de um novo jogo da Activision, quem sabe, hein? Mas enfim, galera, aqui quem fala com vocês então é o White. Então no vídeo de hoje vamos falar então sobre esses memes, essa repercussão na internet toda sobre esse assunto de terceira guerra mundial, vamos entender isso. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central se você for novo, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet, dos memes em geral e etc. Bom, galera, então se você nos últimos dias não estava aí vivendo debaixo de uma caverna, sem um celular, sem Wi-Fi, você já deve estar sabendo do ataque dos Estados Unidos a um general do Irã. Esse general, ele era da Unidade Especial da Guarda Revolucionária Iraniana, ele era tipo o segundo cara mais foda lá do Irã, a galera idolatrava ele, era tipo um herói nacional. E basicamente os Estados Unidos fez um ataque com drones a um comboio que tava esse cara, acabou tipo matando ele e mais algumas pessoas. E enfim, isso aí deu uma repercussão gigantesca. Quem comandou esse ataque, quem ordenou esse ataque foi o presidente Trump. Então, cara, Estados Unidos se metendo em conflitos, tá ligado? Nenhuma novidade até aqui. Então o assunto é totalmente sério. Tem muita gente que compara esse ataque ao Osama Bin Laden, só que tem gente falando que isso aqui é um evento muito maior, vai ter consequências maiores, até uma possível guerra, né? Que é da onde tá saindo o meme da Terceira Guerra Mundial. Então isso aqui é um assunto totalmente sério. E aí a gente fica já com o cozinho na mão, né? Porque a gente aqui no Brasil sabe que o presidente Bolsonaro, ele é muito ligado ao Trump, é muito ligado, é aliado basicamente. Então se acontece alguma coisa dos Estados Unidos querem atacar o Irã, rolar uma guerra capaz ainda de sobrar pra gente, e aí o brasileiro fica como? Com o cozinho que não passa nem Wi-Fi, né? Só que o brasileiro, quando ele sente que vai rolar alguma merda, que vai dar ruim pra ele, o que ele faz? Ele começa a chorar? Ele tenta fazer alguma coisa? Não! Ele começa a fazer memes no Twitter, porque rir é muito bom. O brasileiro, se a guerra fosse ao invés de armas, de tiroteio, de bomba, de tanques, e fosse de memes, o Brasil ganhava todas as guerras. Não tinha pra ninguém, velho. Brasileiro é mito em fazer zoeira. Então eu separei pra vocês aqui vários memes, várias zoeiras que a galera tá fazendo sobre a Terceira Guerra Mundial. O primeiro, acho que esse aqui é clássico, né? De como o brasileiro se comporta depois que ele descobre, né? Que tá rolando alguma coisa, algum evento aí internacional onde possa fazer meme. Até guerra vira meme, né? Então o Trump, prestes a começar uma Terceira Guerra Mundial, e os brasileiros fazendo o quê? Eles começam a correr pra fazer memes no Twitter, né? E eu, galera, eu me incluo nessas pessoas. Por quê? Porque quando rolou isso, eu também fui fazer meme no Twitter. Eu sou brasileiro e eu gosto da zoeira. Então eu postei aqui, ó. Eu depois de saber do ataque dos Estados Unidos. Eu procurando no Google como construir um bunker. E com detalhe, rápido, né? Porque pode explodir essa guerra a qualquer momento. Então a gente tem que se proteger muito bem, né? O Lion também postou aqui no Twitter, ó. As tropas brasileiras adentrando a Terceira Guerra tocando funk, né? É óbvio, tem que ter um funkzinho. A galera vai chegar dançando pra ter aquela empolgação. E como eu disse, né, galera? O Bolsonaro, ele é muito aliado do Trump. Ele tem essa ligação. Eles conversam, tal. Trocam tweets. São miguxos, né? E aí tem vários memes falando exatamente sobre isso, né? Por exemplo, esse aqui. Bolsonaro. Nós brasileiros prometemos dar total apoio aos Estados Unidos na Terceira Guerra Mundial. E brasileiros, eu nunca disse isso. Ele que falou, ele vai sozinho. Brasileiro não se mete. Tem outro aqui, clássico, né? Do Jacquin, dizendo, né? Trump declara a Terceira Guerra Mundial e o Bolsonaro fala, ah, e o brasileiro, calha a boca. Cara, eu adoro esse aqui do Faustão, porque assim, o brasileiro, ele vê a desgraça e fala, vou fazer meme. Aí ele faz o meme, só que por dentro, ele tá que nem o Faustão ali, ó. Cara fechada. Tá cagado de medo de ter que servir o exército, de ir pra guerra, né? De acontecer alguma coisa. Vai que o Bolsonaro fala que é aliado e os caras mandam uma bomba aqui em vez de ir nos Estados Unidos, né? Então tem que ficar preocupado mesmo. Inclusive, eu também vi a Xuxa aqui comentando no Twitter, né? Gente, que história é essa de Terceira Guerra Mundial? Eu tava aqui passando monange. Tem que proteger a pele, né, galera? Eu acho que uma coisa bem importante na guerra é você ter uma pele sem espinhas, bem lisinha, bem hidratada, né? Então é bem importante. Cara, esse comentário aqui é genial, ó. Se tiver Terceira Guerra Mundial no Brasil, os bandidos vão ter que entrar na guerra, porque eles têm mais armas e munição. E eu concordo totalmente, cara. Podia botar todos os bandidos, assim, na linha de frente pra poder, se pelo menos os caras voltarem da guerra, pelo menos voltar menos do que tinha antes, né? Tenta resolver dois problemas, né? Manda aliados pra guerra e também resolve o problema do país, né? Tem um comentário aqui muito engraçado também que diz que o Brasil não aguentou nem a greve dos caminhoneiros. Imagina uma guerra com países que têm armas nucleares. Exatamente. Eu fico muito preocupado com isso. O outro embaixo falou ali que a gente ganha guerra se for de meme. e eu já falei que eu concordo. E o último comentário aqui é o melhor de todos que o Filezinho falou. Se rolar muito combate corpo a corpo, a gente ganha guerra fácil. Porque a quantidade de chifre que a gente tem, nenhum país do mundo tem igual. E, mano, o cara resumiu aqui o mundo dos games, velho. É só mandar todo o público de Free Fire que tem mais de 18 anos se alistar que a gente ganha aí fácil a guerra se rolar combate corpo a corpo, velho. O cara aqui resumiu completamente o que a gente precisa pra ganhar essa guerra. Tem gente já fazendo um incrível bolão de quanto tempo o Brasil vai durar na terceira guerra. Eu também não sei quanto tempo, mas provavelmente mais de cinco minutos eu acho que a gente consegue chegar nesse nível. Pra você que é gamer, né, velho, a gente sabia que as horas de Call of Duty na adolescência não foi tempo perdido. A gente tava treinando pra esse momento. Então, se você for chamado, você já tem um pouco ali de experiência no assunto. É muito interessante. tem gente também preocupado, né, com uma coisa muito importante que é o carnaval. Então, se tiver terceira guerra não vai ter carnaval e particularmente eu tô nem aí pro carnaval porque eu não curto muito. O carnaval fica em casa, né? Então, assim, tanto faz pra mim esse carnaval que eu não tô ligando. A gente também tem o incrível meme aqui do tacamãe pra ver se quica, né? Os inimigos jogando granada a gente tacamãe pra ver se quica. Uma coisa que os gamers também vão querer fazer muito se forem pra guerra é claro que é customizar customizar a sua arma porque você não joga um videogame se você não tiver skins, né? Porque skins faz parte da experiência. Então, você pode colocar ali a Barbie você pode colocar uma Little Pony então vai ficar muito linda a sua customização na arma você vai curtir muito. Eu, pelo menos, vou fazer isso se eu for. Vou customizar a minha. Tem um incrível meme aqui, né, do o Brasil fala, né? Verás que o filho teu não foge à luta e o povo começa a correr. Obviamente, porque o brasileiro não foge à luta claro que não todo mundo tá muito afim de ir pra guerra. Claro que todo mundo que tá postando os memes, né, tá lembrando que o país depende do Bolsonaro então Bolsonaro, por favor, não fale nada fique quieto não apoie inclusive o Bolsonaro respondeu já e ele disse o seguinte eu não tenho poderio bélico que o americano tem pra opinar nesse momento se tivesse eu opinaria afirmou o presidente Jair Bolsonaro ao ser questionado sobre como o Brasil via a atitude dos Estados Unidos de atacar o Irã então assim Bolsonaro mandou muito bem falou que não tem poderio bélico e realmente o Brasil não tem assim, a gente só tem os bandidos lá com muita munição e muita arma que a gente tem no Brasil na linha de frente e caso role um combate corpo a corpo a gente também tem os cornos do Free Fire então o Bolsonaro mandou muito bem a gente não tem poderio bélico pra bater de frente com esses outros países muita gente botando meme ali do Seu Madruga mandando o Bolsonaro ficar xiii não falar nada ficar quieto a gente também tem meme sempre claro né não pode esquecer do Palmeiras então assim o presidente é palmeirense então automaticamente o Brasil tá fora da terceira guerra mundial a galera não podia esquecer do Palmeiras e claro a gente tem um vídeo aqui da galera chegando na guerra do brasileiro chegando na guerra dançando né então claro que o brasileiro vai chegar sim porque a gente é muito da zoeira enfim galera o brasileiro é muito meme né o brasileiro gosta da zoeira não importa o que seja pode rolar guerra mano se tiver rolando guerra mesmo eu não duvido do brasileiro fazer zoeira durante a guerra porque o brasileiro ele gosta de rir o brasileiro por dentro ele tá com medo mas por fora ele quer demonstrar que não tem o brasileiro é muito da zoeira então eu curto muito isso eu dou muita risada eu adorei os memes da terceira guerra no dia que saiu né eu até tava vendo uns memes e aconteceu comigo que é o que mano 3 da manhã vou dormir aí do nada aparece a notícia que os Estados Unidos atacou e começa o twitter explodir cara eu não durmi mais tá ligado fiquei no twitter fazendo meme é basicamente isso vocês pediram pra eu comentar sobre esse assunto eu não podia deixar de trazer os memes né mas a minha opinião sobre tudo isso é que vai dar ruim vai dar ruim alguma coisa vai acontecer provavelmente vai ter uma guerra dos Estados Unidos com o Irã pode ser que outros países se metam eu acho que o Brasil não vai acontecer nada falando seriamente agora eu acho que o Brasil não vai ter nenhuma participação talvez mande um pouco lá de soldados pra ajudar os Estados Unidos mas acho que é basicamente isso então é isso galera se você tiver algum outro meme se você tiver alguma outra zoeira comenta aí manda os links aí pra gente ir junto comenta aí o que você acha sobre essa possível terceira guerra mundial e vamos debater junto nos comentários lembrando que se você for novo aqui na central não esqueça de se inscrever a gente posta dois vídeos por dia um ao meio dia e um às sete da noite então se inscreva ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e também da internet em geral aqui quem falou com vocês foi o White e a gente se vê então no próximo vídeo até mais fui tchau